Oi meus amores, boa tarde pra todos vocês, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Tá entrando no ar o hashtag cardaprapepita, invadimos o YouTube. E pra completar essa confusão toda a gente vai receber convidados. E eu tenho uma convidada super especial, ela já quis ser tudo, drag, DJ, e agora virou uma travesti, é isso mesmo, e se sente muito bem da forma que ela é e da maneira que ela é. Recebam com todo carinho aqui ó, no hashtag cardaprapepita, Kiara, essa delícia. Guilhau. Ai, agradecida. Cara, olha, eu tive o prazer de desfilar com essa pessoa e foi maravilhoso. Sim. Cara, eu acho, primeiramente eu quero falar pras pessoas que a gente travesti, trans, temos espaço sim, temos que ser respeitadas sim. Então se desde o momento você que for um puta de um profissional e quiser abrir a porta da sua empresa, da sua loja, da sua marca, pra dar uma oportunidade pra gente, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Tô errada, mana? Imagina. Qualificadíssimas. Fala um pouco de você pra mim. Prazer, Kiara, Felipe. Tenho 23 anos, Ariana, comecei minha transição aos 20 anos, né? Três anos atrás, enfim. E aí tudo era muito novo pra mim. O que você fez que você não faria hoje? Deixa eu botar meu óbvio que eu quero ouvir tua história. Então, eu sou muito decisiva, tipo, tudo que eu fiz na minha vida eu nunca me arrependo. Eu acho que há coisas que eu deixei de fazer, sabe, por me planejar muito. A primeira música, você chegou a dublar ou você só se montava? Eu canto. Não, a primeira vez eu só me montei e daí todo mundo perguntava se eu era mulher. Porque tinha... Ai, gente, eu não sabia. Não sabia mesmo. Era uma coisa bem... Não tinha referências de drag também. Eu tava iniciando a minha... Porque eu iniciei ao mesmo tempo pra transição. Foi mais ou menos aos 19, eu comecei a sair à noite. Era uma pessoa bem reclusa. Mas eu queria fazer, fui e fiz. E a música foi? A música que eu cantei, depois de um tempo eu passei a cantar, foi Rocket. Dá uma palhinha pra gente. Let me take these hands on you. Show you how I feel. Entendeu? A Beyoncé que mitou ela. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que caiu na passarela? Eu acho que foi todo o biotipo de já ser alta antes da transição. Eu tava tentando já ser agenciada enquanto um menininho gay e tal, mas nunca teve esse retorno. E daí na hora da transição, né? Eu acho que teve toda essa repercussão da diversidade que eles querem colocar. Mas assim, então... Então peraí, peraí, peraí. Você é convidada e você organiza a sua chegada. É isso? Pagando seu Uber... Normalmente é. Hoje em dia eu entro em uma... Hoje em dia, enquanto profissional... Vamos abrir essa mão, pelo amor de Deus! Sim! Hoje em dia, enquanto profissional, assim que convidada, eu já dou todas essas estruturas. Porque, né? Normalmente a gente vai belíssima, montada. Isso. Então tem que ter uma estrutura. E hoje já tem, já é mais fácil. Normalmente até ele já vem com essas... Com a proposta. Mas no início ainda há essa... Era tudo com você. Sim, sim. E aí eu comecei na área da moda, trabalhando em loja. Comecei na Forever, que foi aí onde eu me descobri mulher, digamos assim. Onde todo mundo falou, bicho, a senhora é garota. Garota garotérrima, sabe? Vai fazer a harmonização. E eu nem sabia o que era pelo tan. Foi uma gay que chegou pra mim e falou... Então, peraí, você não teve um acompanhamento médico. Você foi pela curiosidade. No início, sim. Um amigo que te falou. Sim. O primeiro passo, enquanto transição, enquanto toda essa parte de... De transicionar, foi ele que falou. Vai pelo tan. Aí eu falei, o que é pelo tan? Fui pesquisar. Mas antes de começar a minha transição, eu tive toda uma pesquisa. Ainda não tinha acompanhamento médico. Porque a gente sabe o quanto é difícil. Sim. Um profissional da área querer acompanhar, né? Falar que não são capazes de lidar com isso. Isso é uma falta muito grande. Então, a dica que você deixa pras meninas que estão se humanizando Pela sua forma, é qual? Gente, é procurar. Hoje em dia a gente tem vários grupos. Cada vez está crescendo a demanda de corpos trans, travestis. É se procurar. A gente é a cobaia de nós mesmas. Sim. Então, não há melhor profissional do que nós mesmas. Então, vai procurar. Tem grupos no Facebook. Vai entender o que é card hormônio. O que a gente precisa. Nessa confusão toda, você foi vendedora de loja. Sim. Depois de vendedora de loja, você já começou a se hormonizar. Sim. E quando chegou as bolas de sorvete? É. Era um sonho. Eu acho que assim, a gente passa na primeira etapa, que é ter o primeiro vestido. Isso. E a primeira maquiagem. Depois da hormonização. A sobrancelha. E botar depois o picomão. As unhas de garota. Isso de garota. Cleo. E aí, depois quando se passa tudo isso, a gente quer mais e mais. Sim. E eu queria minhas próteses. Eu já tinha, com a hormonização, já tinha uma teta muito da bonita. Cabia numa boca, mas tipo assim... Porque não é, Nicole? A gente que tem próteses, a gente sente o impacto. E sente mesmo. Porque assim que eu operei, aí vai fazer um ano. Assim, a primeira semana de recuperação, mulher, entrei no Ubi. Pra ir lá pro doutor. E era uma lombadinha assim, a gente ia falar... Ai meu Deus, parecia que o coração ia saltar. Quando botou o peito, a primeira coisa que quis fazer com o peito. Mostrar. Então foi um decote, um bichinho... Foi um decote. Eu já usava, nunca fui de usar sutiã. Aí nunca fui de usar sutiã, então assim com o peito ainda, maior ainda. Nunca quis. Aí foi um decote, foi um belo de um mamilo pontudinho. Foi uma blusinha, uma transparência que a gente paga muito caro. Então tem que mostrar. Mas tudo que é em base do respeito, se você quer mostrar. Então foi isso. Pra você chegar até aqui, o primeiro tapa que você levou, quem foi que te deu? Eu acho que eu mesma. Porque eu tive que aprender. Eu era uma pessoa que corria atrás dos meus objetivos, mas eu tive que correr mais ainda. Tive que acordar muito pra vida, porque eu fiz tudo muito sozinha. Porque eu não sabia dessa força que eu tinha. E cada vez eu fui descobrindo mais essa força. Não se esqueça que você tá aqui pra me ajudar a responder uma carta. Vamos lá. Então, vamos ouvir essa história. Olgaço. Ei, Pepita! Dinda, me socorre. Meu bolsominion secreto é meu namorado. Ele fala, ele falta com todo respeito com os pais, comigo e com minha família a maioria das vezes. Um homem mimado. Amor da minha vida. Corta essa fodida. Primeira vez que um cara gritar comigo, me humilhar, me ofender... A primeira coisa que eu vou falar pra ele, bota a mochila nas tuas costas e vai caminhar. Tem coisas na vida que a gente não é obrigada a passar. E nem sentir. Mas mesmo assim, eu quero tentar ouvir sua história. Conta pra mim. Ele é uma boa pessoa. Não, 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 não. Começou errado, gente. Linda! Eu entendi, foi uma piada. Vamos continuar ouvindo a história. Me trata bem na maioria das vezes. O que é a maioria pra gente que gosta de muito, linda. Cadê o amor próprio, gente? Isso. Vamos ouvir, mana. O problema é quando é contrariado. Só tenho ele na minha vida pois não tenho amigos e minha família é depressiva. Que também não querem fazer nada pra evoluir. Sinto que estão me afundando também. Enfim. Eu sinto uma necessidade de fugir. Eu quero paz e não encontro. Apesar do meu namorado ter me ajudado muito na vida, agora com dois anos de relacionamento ele quer que moremos juntos. Comprou o caso e etc. Mas não tenho certeza se quero isso pra minha vida. Ele não sabe dialogar. Sempre quer ter razão. Custe o que custar. Mesmo que isso conte agredir alguém ou o próximo, por exemplo. Ele não controla a ira, nem as palavras. E eu sou totalmente o oposto. E me sinto mega reprimido. Ele é uma pessoa boa apesar desse defeito. Vale a pena? Obrigada pela atenção Pepita e equipe linda. Viver a dois não é brincar de casinha de boneca. Eu boto essa cortina dessa cor e você coloca a almofada no sofá. A vida não é assim. Se num relacionamento ele já te trata assim, imagine com a vida a dois. Sabe lá se de repente uma panela, um prato, uma frigideira, um garfo, uma colher vai voar. Imagine você passar por isso tudo e de repente ter que pegar a mochila e voltar pra casa dos pais. Não é vergonha não. Não, não, não. De maneira nenhuma. O que vai doer vai ser a sua consciência de guardar tudo que você passou na sua mente. Então o conselho que eu dou pra você, curte esse relacionamento ou então tenta acertar. Se não der jeito, ele vai pro norte e você vai pro sul. Tá? E você, mano? Eu acho que se que começou errado não tem como prosseguir certo. Claro que não. Ela tenta tapar todos os defeitos ainda falando que ele é bom. Mas a gente também tem que ver, mano, que de repente, viu o que ela falou? Ela vem de uma família depressiva. Sabe lá se de repente achou ele o cara mais perfeito? Não se iluda. Tem coisas que brilham, mas não são ouro. Exatamente. E eu acho que, antes de tudo, amor próprio. Se é bem o que você falou. Então, tenha amor próprio. Entenda toda a sua situação, entendeu? E prossiga a sua vida, com ou sem ele. Mas tenta fazer o melhor pra você. Viu? Então eu e minha convidada te mandamos uma enxurrada de luz e energia positiva pra você. Se cuida e depois me conta como deu essa história, tá bom? Mana, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Tudo que vier na sua mente, você fala da forma que você quiser. Eita, só besteira. Amor. Tenho. Fé. Tenho também. Você pra você. Força. Você pra uma outra travesti. Falam que eu sou referência. Se você pudesse vir no corpo de uma pessoa, no corpo de quem que você viria? Eu mesma. O ritual que você faz antes de dormir. Penso tudo que aconteceu no meu dia. Dou boa noite pra aqueles que merecem o meu boa noite. Pra saber que eu tô bem, pra saber onde eu tô. Amanheceu. A primeira coisa que coloca na boca. Eita. Não, gente. Não é isso. Amanheceu. Um dia, assim. Um copo d'água. Então, água pra você é vida. É vida. E tem sido. Se hidratem. Muito. Dica de beleza o que você faz pra ficar com essa pele de neném. Menina, agora vai. Agora eu vou arrasar, hein. Olhos de coco. E gloss. Olha. Esse glow todo é tudo gloss na cara. Como é que você usa o óleo de coco? Óleo de coco no corpo todo. Desde o cabelo, no rosto. Então você passa depois do banho ou no banho? Depois. Anota essa dica aí. Então em qualquer farmácia a gente acha esse óleo de coco. Sim. Tem alguma marca que você acha que é maravilhosa? Nunca reparei. Eu sempre vou pelo mais barato e o maior. Mais barato e o maior. Mano, o que falta pra você? Ai, por mais que eu tenha conquistado muita coisa, ainda falta muita coisa. Desde maturidade, quanto vivência. Pretendo fazer algumas intervenções ainda cirúrgicas. Sim. O que, por exemplo? Rosto. E eu ainda quero fazer minha resignação. Se você pudesse mandar uma mensagem pra uma pessoa que te fez sofrer no coração. O que você falia pra ele agora? Estou bem melhor. Hoje estou bem melhor e hoje eu aprendi com os tons. Então, super. Hoje estou aqui com Pepita. A beleza tá aqui ó. Se você pudesse deixar uma mensagem pras pessoas que vão assistir esse vídeo. Que tá em casa triste, chateado, burro coxinho. O que você falaria nesse momento? Eu falaria e falo que a vida é linda de ser vivida. Que a gente tem que dar sim importância pra ela. E por mais que, dependendo das vezes, a gente esteja passando por uma situação terrível. Sempre eu acho que sempre tem um dia após o outro. E eu sempre tento acreditar que o dia depois vai ser melhor do que o anterior. E melhor. E melhor. E melhor. E melhor. Mas daí também só depende da gente acreditar nesse melhor e fazer acontecer esse melhor. Então, é isso. Vamos viver intensamente e viver tudo que a gente consegue viver. O máximo que a gente consegue viver. Maravilhoso. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Por permitir eu e minha convidada entrando na sua vida, no seu telefone, nas suas redes sociais. Um beijo bem gostoso pra vocês. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Eu sou uma beleza. E agora, quem gostou para você até o vídeo. Eu queira escolher apenas uma bize te ler. Eu sempre trago até Maybe. Eu sigo novamente,� no seu celular.